O vereador Flavinho sugeriu mudanças em um procedimento no pronto atendimento do Jonas Amos. A falta de um carimbo nas requisições de exames para o Hospital Mais Cé estaria causando problemas para os pacientes. Atualmente, o médico prescreve o exame para os pacientes, mas o carimbo necessário fica na recepção do PA e muitas vezes as pessoas não param ali depois das consultas. Citando que viveu esta situação, Flavinho destacou. Acontece que chegando no Hospital Mais Cé, no outro dia, para o agendamento do raio-x, a atendente me disse que não poderia fazer porque faltava um carimbo. E ela acrescentou ainda, é o quinto caso que acontece hoje de pessoas que chegam aqui com requisição de exames emitidos pelo PA, mas que por falta desse carimbo a gente tem que mandar as pessoas retornarem à procura desse carimbo. Flavinho buscou informações, inclusive com a secretária de saúde, e deu sugestões para que essa situação seja modificada. Evitando que os pacientes precisem retornar ao PA para obter o carimbo das requisições. Sugerimos que o carimbo fique com o médico. No momento em que ele prescreve o exame de raio-x ao Hospital Mais Cé, o outro exame, ele mesmo já carimbe, deixando com que o paciente já saia para fazer os procedimentos. A gente quer que evite esse tipo de problemas, que as pessoas fiquem de um lado para o outro, correndo até porque são pessoas muitas vezes humildes, sem condição de se locomover, com crianças no colo e tudo mais, e precisam ficar nesse jogo de empurra-empurra devido a essa falta de procedimento. Eu cito assim, é uma rotina de trabalho que não está funcionando, que deveria funcionar então no pronto atendimento para que as pessoas não passassem por situações como essas. Legenda Adriana Zanotto